Fala pessoal, muito boa tarde! É o Tribuna Esporte que está no ar falar do Peixe, por quê? O Santos venceu o Goiás na Vila Belmiro e voltou ao G4 da Série B do Brasileiro. Vamos ver como foi importantíssima vitória dentro de casa do Santos. Vamos lá! Clima de tensão no ar, policiamento reforçado. Tem que jogar com raça, tem que ter raça, que o clube é um clube gigante, que não devia ter caído para a Série B. Não, não tem essa, tem que ganhar! Mediante a torcida, eles vão ter que ter outra postura, então pode ser que surpreenda a gente hoje. Técnico é aquela coisa, né? Se nós não ganharmos hoje, eu acredito que amanhã ele já não esteja mais no clube. Foram quase 9 mil torcedores apoiando o Peixe na Vila. Inclusive um que está mais acostumado a ajudar dentro das quatro linhas. Hoje estou como torcedor, eu sei para os moleque. Com a bola rolando, o Santos teve o domínio de jogo no primeiro tempo e assustou a defesa do Goiás. Primeiro com o Guilherme. Esse começo está diferente dos outros. Depois Pedrinho. Toca de cabeça! O que a gente combinou entre nós, atletas e comissão ali, para a gente se impor, né? Fazer o nosso jogo. E já no fim da primeira etapa, o JP Sherman bateu forte para a boa defesa do goleiro Tadeu. Tadeu faz a defesa! Tadeu chega! Na etapa final, o Goiás começou pressionando e teve a chance de abrir o placar duas vezes. Com Douglas Borel. De gol demais do Brasil! E com Paulo Baia. Teve a chance, chega! Livre, leve, solto. O gol não saía. A tensão estampava o rosto do torcedor. Até que aos 30 minutos o lance que mudou o jogo. O Tadeu tentou segurar a bola que estava no ar, mas falhou. E colocou para dentro do próprio gol. Santos 1x0. O Tadeu gritou, minha! Aí o Tadeu fez isso! Que infelicidade do goleiro goiano! O Santos faz 1x0! O gol deu confiança para o Peixe, que logo na sequência fechou o placar com o William Bigode. Santos 2x0. Gol! Bigode, ponto, sorriso na galera! Santos! Santos! O torcedor do Santos grita o nome do Tadeu. A vitória recolocou o Santos no G4 e fez o torcedor comemorar um resultado positivo depois de 4 derrotas seguidas. Olha a cena, olha a cena! Que cena é essa? Porque agora nós vamos passear pelo centro de Santos. O Museu Pelé completou 10 anos de história. É para lá que a gente vai com a repórter Juliana Vaz para mostrar um pouco do acervo do maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé. Como assim? Abraçada com o Pelé, Ju! É contigo! A vitória recolocou o Santos no G4 é o Tadeu. O Terra é o Tadeu. Abraçada com o Tadeu. A vitória recolocou o Tadeu. Os tempos no G4 é o Tadeu. A vitória recolocou o Tadeu. O que você viu? O Tadeu é o Tadeu. O Tadeu.